É exclusividade, é o S&S Produção A minha coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu achando que era amor Eu só queria a curta Volta, mozão, que eu tô viciado Tudo é pintado no teu ramolado Que amor, que amorzinho safado Brata na minha casa, eu vou te dar o chá deitado Brata na minha casa, eu vou te dar o chá deitado Toma, toma, vá pro barco Tinha todo o seu quarto, toma, toma, vá pro barco Tinha todo o meu quarto, toma, toma, vá pro barco Toma, 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 vá pro barco Tinha todo o meu quarto, toma, toma, vá pro barco Toma, 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 toma O coração se apaixonou Por alguém que só me usou Pequena mesmo, mas só me enganou Volta, mozão, que eu tô viciado Tudo picado no teu rebalado Tinha mozão sapado Eu só de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chaveitado Brota na minha casa, eu vou te dar o chaveitado Toma, toma, rapo, rapo Vem a polícia do quarto, toma, toma, rapo, rapo Vem todo no meu quarto, toma, toma, rapo, rapo Toma rebolado, toma, toma, rapo, rapo Se ligado, eu tô com o arroz, toma, toma, rapo, rapo Toma, 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 toma Eu cheguei no piseiro Veja essa donada, tá chamada de gajar Quando eu ligo o paredão, fica descontrolado Do paredão, ela vai jogando a raba, vou chegar pertinho Vou na raba dessa donada Chega pertinho dela, andada lá sentada Vou olhar pra raba dessa donada Vou chegar pertinho dela, andada lá sentada Vou olhar pra raba dessa donada Para de olhar pra mim, assim, se começar até o fim Gosto de descer Sei que eu faço gostoso Toma ali na viela no escuro Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e desço Quem é meu pó? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e desço Quem é meu pó? Chama no piseiro, bebê! Quando eu cheguei no piseiro Chega essa donada Tá chamada de gajar Se quando eu ligo o paredão, fica descontrolado Paredão, ela vai jogando a raba, ei! Eu vou chegar pertinho dela, andada lá sentada Eu vou olhar pra raba dessa donada Vou chegar pertinho dela, andada lá sentada Eu vou olhar pra raba da sua donada Para de olhar pra mim, assim, se começar até o fim Renata, abrações, bala as coleguinhas! Eu vou olhar pra raba da sua donada Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e desço Quem é meu pó? Vamos lançar que nós estamos vivos Nós estamos no pão da renda Para os coleguinhas Vem assim, ó! Vai começar a fuleiragem aí Menina debochada, solta pro combate Menina debochada, solta pro combate Bate as coleguinhas, agora eles lá Menina debochada, obrigado meu patrão Pela presença aí, meu moral O seu cabelo bate na bunda Vem a mão bate, 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 bate Pra ser comissada, ela faz coisada do sul Pra ser comissada, ela faz coisada do sul Ela bate com o peito, joca a bunda Joga a bunda, ela bate com o peito Joga a bunda, ela bate com o peito Olha a menina debochada, volta pro combate Menina debochada, volta pro combate Seu cabelo Nós estamos no pão da coleguinha Olha a menina dela chave, volta pro combate Olha a menina dela chave, volta pro combate Seu cabelo não mata a mão e a mão vai Vai, 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 vai Olha a menina dela chave, volta pro combate Volta pro combate, volta pro combate Chega o seclar A segunda missão dela faz coisas absurda A segunda missão dela faz coisas absurda Ela bate com o peito, joga quando ela bate com o peito Vai, vai, vai Bota as coleguinhas Ela bate com o peito, joga quando ela bate com o peito Ela bate com o peito, joga quando ela bate com o peito Música Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o lado dela no rolê Fui abrir o lado dela no rolê Tapa-marada, tapa-tapa-tapa-taparada Machuca, 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 machuca Eu digo assim, eu digo Tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa Tá bom, machuca, machuca aí Mas assim ó, vem assim ó Tatiaco, cê claro Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora, essa rodeia, sacanagem Sabe que eu não, eu que vou pra brincar Para as coleguinhas, estou A essa hora, eu sou uma vida Passar! Vai perder Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Bora, João Bom Eu digo, vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você A louca que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem lugar É no chão, é na cama, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou correndo, eu vou te amar Simba! 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 A essa hora, essa rodeia, sacanagem Sabe que eu não, eu que vou pra brincar Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê, 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 bebê de verdade pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê, bebê de verdade pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É no chão, é na cama, é no sofá Quando quiser coisar Me chame, eu vou correndo, eu vou te amar Para Tiago do Seclador de todo o Brasil Vamos, meus colegas! Show high! Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade de me procurar Aqui a pouco ela tá encostando Tá vendo que sou louco Quando ela liga eu dou atenção, ó bebê, ó bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa, olha, olha, olha Ela roda a cidade inteira, ela fica comigo E no caminho vem pegando meus amigos Porque eu sou o seu esquema preferido E abre mão da balada dos amigos Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela bota o CD do avião Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira, ela fica comigo Sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Abre mão da balada dos amigos Pra ficar comigo Agora roda a balada dos amigos Agora roda a balada dos amigos Para o Chiquinho Sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira Porque eu sou o seu esquema preferido Chiquinho do Cé-Clar Chiquinho do Cé-Clar Você foi o seu esquema preferido Não é doido, rapaz Tá vanto armada, mas a bicha é uma bandida Ela ganha seu dinheiro Mas eu tô ferindo a vida Eu tô doido, rapazi Não é da armada, mas a bicha é uma bandida Para nós coleguinha lá O celular pô, 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 pra servir ao ir No dia inteiro, ele os vai Manda mensagem no dia inteiro Manda mensagem de amor, Tiago, sei claro Depois filho do dinheiro E passa o dia no salão Só ela gastando meu dinheiro, ela gastando meu dinheiro Eu nem na vida tô doido, tô rabariga, tô doido, tô rabariga Manda mensagem de amor, bi, eu nem na vida tô doido, ó rabariga Manda mensagem de amor, bi, você é uma bandida tô doido, ó rabariga, tô doido, ó rabariga Manda mensagem de amor, bi, ela gastando e nada JBR JL O salão lá tocou, ei Eu fui atender no banheiro É, deus, vá, tomamos hora Bora, né, com o próprio sonho Aí sim E depois fui pelo dinheiro E passou o dia no salão Passou no medinho Pela nossa medinho Vai! Pela nossa medinho Sucesso, abdia! Lá se uma morina com as morroas um belo dia Andava em meio do cenário de ano Vinha um aceso, um guarda-roupa e seu cara E se decotaram do gasto e uma mana Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rei com vida na balança Vinha um da casa, um rádio, um abelho, um alô Cheiro de amor e dita, fome, pelo ar Andava em estrela O sapato toca no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho amarela bem, pelo arco de caçador E tentação Vem a morena me beijando, vem da boca A lua malandrinha pela praxinha da boca Botando a fã no meu cenário de amor A roda que sou perto se é mais cedo dia Se é mais cedo dia, se não não tem valor Se é mais cedo dia, se é mais cedo dia Se não não tem valor A roda que sou perto se é mais cedo dia Se é mais cedo dia, se não não tem valor O amigo toca pro amigo, eu vivo aqui De manhã o coxiça O amigo toca pro amigo, eu vivo aqui A salva dança de manhã Coxiça no ouvido de quem ama Ela mostra quem não quer Quem não acha bom E é no chote de sarê que a gente gosta E é no chote de sarê que a gente gosta A gente não chama pra comer batom Pra comer batom, é pra comer batom A salva dança de manhã A salva dança de manhã E é no chote da manhã A salva dança de manhã O amigo toca pro amigo, eu vivo aqui E mulher rolaram O uva todo canto do pedaço E foi tanto cago de bunda Ruando pra todo lado da roupa Põe a de pá No meio fio tava os passos No meio fio tava as pernas de Raquel Em cima no telhado os cabelos Do Tiago e do terraço E o agasta o fio que me mandou Aí eu juntei tudo e colhei Pins a roupa, ligamista, o uniforme Olha que pode jogar a bomba lá Pode jogar a bomba lá No cavaleco, eu juntei tudo e coloco da puta Vão fazer outra mulher Vão fazer outra mulher Vão fazer outra mulher Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.